Com o apoio todo especial do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, eu sou Richelle Halliday e a nossa live hoje é assim. Vem comigo, vem. A gente já começa a nossa ofensa, hein? Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Cafuné no cabelo, vigi o seu sono, sei lá, até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, quem precisa pagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cantaia, pra quando você quiser Presta os planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me prenda Aceito esse emprego de covaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o banho Posso ser a cantaia, pra quando você fizer Seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me prenda Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia É, 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 é Yeah, é, yeah, é, 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 é Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Os novos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar pra me dar Tira minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Tira minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu corpo que o seu corpo não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E nem se importa nem saber o que eu sinto E nem se importa nem saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu corpo que o seu corpo não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E nem se importa nem saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você parte pra sala E nem se importa nem saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Iê, 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 iê Puxi a sofrência sem sofrer. Bora! Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira fase Quem deixou de beber E dirigir por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Dispultando quem é o mais forte São dois corações Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Dispultando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo pra conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica E eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Dispultando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Dispultando quem é o mais forte São dois corações Dispultando quem é o mais forte Coisa boa! Bora continuar nesse clima, sim! Paixão gostoso, hein? Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Com os amigos Os amigos elogiam a dozidade dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer Defrer Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha luz Minha luz é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Nós termino Dramático Quando a gente tá se despedindo Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos Elogiam a dozidade dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha luz é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Defrer Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha luz é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Voz término Traumático Defrer E sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Defrer Luto absoluto Sem beber, sem comer Defrer 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 Para fazer para vocês que gostam A gente promete fazer mais Em outras lives também E a gente vai fazer assim, né? Com apoio todo especial, claro Do Governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Há pedidos para vocês aí Vocês não mandam Vocês não pedem não Vocês mandam, viu gente? Bora! Eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela um segredo Existente na memória Tô aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar Sonhando Sempre em cada esquina Viva, vem bailar dançar Em plena multidão De amor e sofre A paixão Meu coração Não vou deixar Vou me revelar Pra esse amor Não vou deixar Vou me revelar Pra esse amor Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é tão lindo Mas quem manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem um aroma das rosas Me cobre teu cheiro e assim o faxinar A imensa vontade de estar ao teu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Com muitos teus olhos, nem a pedra rara Não vou negar sem você que eu vou parar Vem! Mil votos e votos que tem Querendo jovens encontrar Alguém que levasse a sério Vem! Mil votos e votos que tem Querendo jovens encontrar Alguém igual você, beleza rara Vem! Vem! Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Só por causa de você Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Só por causa de você Essas músicas do carnaval Só um bloquinho que pediram pra gente Pediram muito a gente Pra não improvisar muita coisa A gente fez isso aqui pra vocês E nas próximas a gente faz um pouquinho mais Tá bom? Espero que tenha dado pra matar a saudade aí Bora? Vamos sofrer mais um pouquinho Sofrer não, vamos falar de amor De chifre Mas não vale sofrer, hein gente? Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você? E lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Quem sabe canta comigo em casa aí, vai E meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O seu olhar E pedir mais uma vez E meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu sol Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Os cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva A raiva Comigo Ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Ela se ele descobre A marinha Que eu deixei No seu cangote Ei! Isso é o quê? Isso é Richelle Rally Day! Ei! Tchau! Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Muito obrigada, gente Isso é Richelle Holiday Até a próxima, se Deus quiser Fiquem com Deus Beijo, meus amores Marquinha que eu deixei no seu cangote Marquinha que eu deixei no seu cangote